Olá, sou a Susana e hoje vou fazer dois cartões para o dia de São Valentim. Neste vídeo vou-vos mostrar o primeiro. Vou precisar de cartolina com 22 cm por 15 cm e vou dobrá-la ao meio aos 11 cm. Vou vincar e dobrar. Esta vai ser a base do cartão. Cortei cartolina Kraft com 14,5 cm por 10,5 cm, que vai ser usada posteriormente para colar à base do cartão. Para decorar, vou usar uma folha deste bloco, vou procurar uma que tenha uma palavra ou frase sugestiva. Vou escolher esta e cortei-a com 14 cm por 10 cm. Vou usar uma tinta de carimbo na cor Sea Breeze para fazer um sombreado a toda a volta. Eu aqui recomendo o uso de um aplicador que eu não estou a usar porque a minha almofada já tem pouca tinta e já não corro o risco de manchar o projeto. Vai ficar assim. Agora, vou colar o papel decorado ao papel Kraft. Vou usar cordel. Não sei se isto tem outro nome. Se souberem, digam. Vou colocar um bocado à volta da cartolina e do papel que acabei de colar. E vou dar um laço. Agora, vou colar à base do cartão. Vou usar três bolinhas brancas destas. E vou colocar o Glossy Accents nos corações. O Glossy Accents é uma cola com efeito 3D que enverniza e dá brilho. E aqui está o cartão pronto. Como podem ver, às vezes basta usar uma folha de papel com algo escrito para fazer um cartão fácil e rápido. Acrescentei um enamel dot aqui no centro do laço. E fiz outro cartão em tons de rosa. Eu vou deixar o link para o tutorial na caixa de informações. E espero que tenham gostado de mais este vídeo. Muito obrigada por terem assistido. E até à próxima! Tchau! 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 Tchau!